Sinto o cheiro da terra depois de viver Vive melhor quem te aprende a viver Fecha a gaveta do passado e abre a janela do futuro Educa a mente em paz e deixe de ser inseguro Duro como o aço eu levo, como o vento puro Como o ar que respiro, inspiro o sentimento Sinto o cheiro da dor e o amor ganho a forma A vida é bela, nada se perde, tudo se transforma Felicidade homocidoma, quem procura acha Todos os caminhos vão dar Roma Luck, meu desejo deseja ser revelado Filho sou, pai serei, sou fruto bem amado Gerou, amor à primeira vista revelou Felicidade à conquista se abruxou Natural a nossa semente germinou E hoje olho nos olhos da minha presença e digo God bless or no Sinto o cheiro Sinto o cheiro É verdadeiro Sou guerreiro Sou, sou, sou É sincero É sincero Sinto o cheiro da sobrevivência Preparação é chave, palavra inimiga da violência Sigo em frente sem dívida e promessa Devagar vai-se a longe, vou devagar porque tenho pressa Como monge, mergulho na sabedoria e virtude Responsável, escrevo o destino com atitude, amplitude É um desperdício, ser orgulhoso, féu Construo o paz ou com peças chaves eu monto o nosso painel Fiel, sinto o cheiro A trecender, bem querer até morrer Vou fazer tudo para te ver feliz Desta raiz foi plantada com peace and love Abençoada matriz Serás a nossa imperatriz Sem fantasia A vida era uma pergunta sem resposta E tu tornaste real Tão real como esta poesia A ousadia é para ti que escrevo Minha interna filha de dia Sinto o cheiro Sinto, sinto É verdadeiro Sou que rireiro Sou, sou, sou É finteiro É sincero God bless Minha filha Minha princesa Lia Jane Hoje sinto-me Como um dead e cool Sinto o cheiro Sinto o cheiro do meu amor Antes de nascer já senti o teu cheiro Este é o som A batida do meu coração Este amor não tem tradução É interno É para todo o sempre É para toda a eternidade O meu amor por ti já vivia E cada vez vive mais intensamente És o sol És a lua És o meu dia a dia One love Paixara Gustavo Da vida estás aí a vir One love Sinto o cheiro Sinto, sinto É verdadeiro Hey, hey, hey Sou que rireiro Sou, sou, sou É sincero É sincero É sincero É sincero